Não posso evitar o fato de que ainda Sou humano e que difícil é assumir A falta de controle que há em mim Até que numa noite eu te vi Se briga você sobre todos os meus medos Transformando o chão batido em Um lindo campo verdejante E naquele instante meus pés dançaram com os céus E eu vi no céu mover tudo florescer Transformando em beleza minha dor Transformando em beleza minha dor Foi só você se mover Foi só você se mover Não posso evitar o fato de que ainda Sou humano e que difícil é assumir A falta de controle que há em mim Até que numa noite eu te vi Livre a dançar sobre todos os meus medos Transformando o chão batido em Um lindo campo verdejante E naquele instante meus pés dançaram com os céus E eu vi no céu mover tudo florescer Transformando em beleza minha dor Transformando em beleza minha dor Oh, 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 oh Foi só você se mover Foi só você se mover Foi só você se mover E eu vi no céu E eu vi no céu mover tudo florescer E eu vi no céu mover tudo florescer Fiz a você se mover Tá tudo florescer Tá tudo florescer Tá tudo florescer Tá tudo florescer